Estamos aqui em mais um programa Talks da FENACOM. Hoje nós temos como convidada nossa coordenadora do setor comercial, Ana Paula Araújo. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigado aqui pelo convite. Obrigada, presidente. E hoje nós estamos trazendo um tema de grande importância para todos os contadores do Brasil e empresários da contabilidade. O tema é Sou FENACOM, onde nós vamos falar de um produto gratuito ofertado para esse público direcionado. Então, Ana, fala um pouquinho o que é esse projeto Sou FENACOM. Sou FENACOM é o benefício da FENACOM e o sistema SESCOM e SESCAP, onde a gente disponibiliza para o contador associado o certificado tanto para a contabilidade quanto para os sócios da contabilidade. É um certificado de forma gratuita, onde o contador tem acesso, é só fazer contato com o sindicato da região, que a gente vai estar fazendo a liberação dos vouchers para que ele possa estar utilizando, fazendo a validação do seu certificado. Isso é interessante, Ana, porque as empresas que são associadas do SESCAP e SESCOM têm gratuitamente tanto o certificado SNPJ, eu acho que o tipo A1, você já vai me confirmar isso, e também para todos os seus sócios vinculados àquele SNPJ, correto? Isso mesmo, presidente. O certificado é o SNPJ do tipo A1 com validade de 12 meses para a contabilidade, e o certificado é o CPF A1 com validade de 12 meses para os sócios. E lembrando que é para todos os sócios, então se a contabilidade tiver 3, 2, 4 sócios, todos eles terão direito ao benefício. Na verdade, também não é só para os contadores, é para qualquer associado do sistema SESCAP e SESCOM. Isso é importante frisar, porque não somente contabilidade, mas temos outras bases associadas, e eles também terão direito a esse benefício. E para aderir, o que é que precisa? Presidente, o contador ou associado, ele precisa fazer contato com o sindicato da sua região, solicitando para o sindicato a carta de quitação das suas contribuições, né? E nos encaminhar através do e-mail soufenacom.org.br, essa carta juntamente com os dados dos titulares dos certificados, para que nós possamos enviar os vouchers, e dar total apoio também aí no processo de compra, de anexar documentos, de validação, tudo o que for necessário para que ele consiga concluir o processo. Ah, interessante. Então, além dessa carta, se ele quiser pegar maiores informações, ele pode entrar em contato com o próprio SESCAP, da sua região, né? São 38 espalhados no Brasil inteiro, ou então no site, né? Nós temos um site específico com algumas informações. Justamente, presidente, o nosso site é soufenacom.com.br, né? Lá tem todo o regulamento referente ao benefício, assim como o senhor já comentou, ele pode também estar fazendo contato diretamente com o SESCAP ou o SESCAP da sua região, que eles vão dar todas as tratativas necessárias. E também pode estar fazendo contato diretamente com a nossa área comercial, né? Através do nosso telefone da sede, que é o DDD 61 3105 7500, e a gente está aqui à disposição para ajudá-los. Tá. O certificado digital, né? Vale ressaltar que é uma identidade virtual, né? Que traz aí uma série de benefícios na utilização em plataformas digitais, que traz também uma segurança para o seu cliente, né? O cliente que tem o certificado digital, ele tem toda uma segurança, uma segurança ICP Brasil, que lhe trará ali uma maior facilidade em acessos, economizando tempo, burocracia, né? Então, é um produto de extrema importância para toda a sociedade brasileira, correto, Ana? Com certeza. Hoje, o certificado de pessoa jurídica, né? Ele consegue fazer todas as suas obrigações acessórias ali, e o de pessoa física, né? Além das obrigações que tiver para ser feita, ele pode também utilizar os benefícios, né? Que vai uma assinatura através de um portal de assinaturas, que precisa da certificação digital, acessar um banco. Então, ele pode hoje, consegue evitar filas, né? De ir numa receita federal, enfim. Onde ele precisa estar tramitando aí, ele consegue fazer isso de forma virtual, já que o certificado digital é a identidade dele na rede, né? É, muitos não conhecem, né? Essas utilidades da certificação digital. O acesso bancário se torna muito mais seguro, porque somente você tem acesso ali ao seu certificado digital, e com isso você consegue ali gerir as informações do seu banco ou outras informações como você bem passou. Então, é isso, gente. A certificação digital é um produto da FENACOM, tá? Interessante que todos os serviços que a FENACOM oferece, ele retorna para a sociedade e para os seus representados. É uma entidade sem fins lucrativos, que tem uma representatividade aí de 63 segmentos, onde representamos mais de 400 mil empresas, e estamos sempre aí no Congresso, batalhando para melhorias da nossa legislação, como a tão sonhada reforma tributária, né? Por isso que nós ofertamos benefícios a todos os associados que conhecem nosso trabalho e são parceiros da FENACOM. Ana, é isso, você tem mais algum ponto específico para trazer? O que é que você me diria? Presidente, só reforçando realmente, né, que a FENACOM, ela se preocupa realmente em oferecer o que há de melhor no mercado, né, para os nossos associados e contadores, dizer que estamos à disposição, né, que eles, a partir do momento que eles conhecerem, né, e verem esse vídeo, que eles nos procurem, né? A gente hoje também tem vários modelos de negócio, onde a gente pode estar ofertando, né, para os associados e para as contabilidades, e é isso, dizer que estamos aqui à disposição para o que isso fizer necessário. Então, pessoal, hashtag procure a Ana na FENACOM, que terá seu benefício aí do certificado digital. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Obrigada, boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.